Oi, lindudinha! Como vocês estão, meus amores? Que saudade que eu tava de trazer tutorial de maquiagem aqui pra vocês A gente ficou alguns dias sem e eu fiquei mais ainda Porque os que foram pro ar eu já tinha gravado há um tempo Então eu tava morrendo de saudade, principalmente de trazer Uma maquiagem bem elaborada, bem bafônica, do jeito que a gente gosta aqui Que fazia algum tempo que eu não trazia Acho que as últimas que eu trouxe foram as do carnaval E depois eu vinha numa onda mais leve, que vocês me pediram Mas hoje, né, a Duda extravasou, saiu da caixa E trouxe uma maquiagem super, super tudo pra vocês Com olho tudo, com boca tudo, com pele tudo Eu gravei o tutorial dessa pele super completa Então vai tá no canal aí dentro dos próximos dias E a ideia do tutorial de hoje era principalmente atender os pedidos de vocês Só que vocês vão entender o que que é, tá? Não reparem, o olho lacrimejou e não parou mais Então por favor, me extrai Essas maquiagens mais elaboradas que eu faço nos cursos Vocês me pedem pra trazer tutoriais nesse estilo Então hoje eu trouxe várias dicas, com o olho, com tudo que tem direito Pra ficar, ó, com esse acabamento Vou mostrar esse aqui, que esse não tá lacrimejado Mega profissional, com esfumado Com cut crease, com borrado Com tudo que tem direito mesmo E por falar nos meus cursos, queria falar aqui no YouTube também Pra quem não me segue nas redes sociais Que a minha agenda de cursos já tá no ar Eu vou pra várias cidades Porto Alegre de umas vagas, Belo Horizonte, Goiânia Ribeirão Preto, Manaus, Campinas Sério, pra várias cidades Então eu vou deixar minha agenda até o final do ano Aqui no box de informações As inscrições já estão abertas Mesmo pros cursos lá do final do ano Então quanto antes tu quiser te inscrever Pra garantir a tua vaga aí melhor E pra ter mais informações É só mandar e-mail pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela E vai tá no box de informações também Especificando a cidade que vocês querem informações, tá bom? Tô super feliz, tô doida pra começar a viajar Pra esses estados que eu nunca fui E eu espero que vocês também Hoje a maioria dos produtos usados Vocês encontram lá na minha parceira Encanto Cosméticos Vai tá tudo certinho lá no blog pra vocês E cheio de falar, né? Que eu falei muito já nessa introdução Só pra variar um pouquinho Que eu tava com saudade E vamos pro tutorial dessa maquiagem com efeito assim Profissional Então vamos começar, hein? Tô com uma sujeirinha de rímel aqui Que eu já vou limpar, tá? Então eu espero que no final da maquiagem limpo tudo Já tô com a minha pálpebra preparada Então apliquei base, corretivo, pó E um pouquinho desse fixador Desse primer de olhos aqui da Marquette Que eu tô gostando bastante Ele fixa mesmo Curtir E esse é um passo essencial pra qualquer maquiagem Principalmente quando tu quer um efeito mais profissional Porque vai fazer tua maquiagem durar mais Fiz uma caminha de pó aqui Que você já sabe, mas não custa lembrar Que é pra quando a sombra cair A gente varrer mais fácil E não mexer a pele, tá? Eu vou começar usando a paletinha Modelo A da Jasmine A gente vai usar esse tom de marrom E esse no começo aqui, tá? Esses dois Primeiro esse mais café com leite E depois esse que é um pouquinho mais quente Com o pincel 15 da Vult E aí eu vou começar então esfumando esse tom de café com leite Em movimentos circulares A gente não vai usar movimentos de vai e vem Só movimentos circulares mesmo aqui por todo o côncavo Porque essa é a nossa cor de fundo E eu quero que ela fique mais em degradê Então ela vai ser a última cor aqui de cima E os movimentos circulares servem pra gente subir a cor no côncavo, tá? Então circulares, só fazendo o fundinho Com esse pincelzão Pincel gordajudo E aqui no final eu sempre morro o movimento arredondado Pra gente ter esse acabamento aqui, ó Pra não ficar puxado, tá? Como a gente vai fazer um cut crease Entra com o marrom bem aqui no côncavo inteiro Vou pegar o segundo tom de marrom que eu mostrei pra vocês E vou trabalhar da mesma forma Crescendo ele pra cima desse primeiro tom Que é o nosso tom de fundo Sem deixar ele tomar conta, tá? Então vai aos pouquinhos Pegando o marrom devagarinho E o segredo de uma maquiagem mais profissional A gente sabe que é o acabamento Então pega lá na pontinha do pincel Usa pincéis mais gordinhos Que eles não vão marcar tua maquiagem, ó E já vão aplicando a sombra de forma esfumada Então isso já facilita muito o teu trabalho, ó Pega sempre bem na pontinha do pincel Vou aplicando o produto aos poucos Com muita leveza na mão Às vezes a gente acha que a mão tá leve Mas não tá, gente, tão cuidado, tá? E aí apliquei a cor mais escura Eu vou voltar com o pincel de esfumar sem produto E vou dar uma garimpada em tudo aqui, ó Pra deixar o acabamento desse esfumado bem bonito Feito isso, eu vou ter que pegar uma outra paletinha Porque tem tons aqui que não tem naquela outra, tá? E eu vou usar esse tom bem avermelhado aqui Avermelhado não, é laranjado, tá? Porque eu quero esse esfumado bem quente Eu vou aplicar bem no côncavo Subindo aos pouquinhos, ó Lá do côncavo interno até o côncavo externo, tá? Subindo com a mão bem levinha Pra cima, pra dar uma aquecida Nesse côncavo, que eu quero ele quente Justamente pra dar contraste com as cores frias Que a gente vai usar Fez isso, volta com o pincel de esfumar E dá mais uma garimpada E por último, volta com a cor anterior Usou, que foi aquele marrom médio E reaplica aqui em cima do côncavo Pra manter esse côncavo Com degradê bem bonito, tá? Feito isso, eu vou pegar o corretivo cremosinho Esse que eu vou usar o da Dylos Um mais rosado, mas pode ser qualquer um que tu quiser E eu vou fazer o cut crease Que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês Como eu faço, não tem segredo, ó Com o corretivo, eu faço o contorno Do meu globo ocular Estico o olho E contorno com a mão bem precisa Vou olhar pra baixo aqui Que pra mim é mais fácil Só o contorno do globo ocular e da pálpebra móvel E aí vamos reforçar a linha aqui Que é isso que é o cut crease Feito isso, ó Com o dedo mesmo eu vou dar batidinhas aqui Minha unha não tá feita Preciso deixar ela respirar um pouquinho Vocês viram que eu tô conseguindo deixar crescer Pra quem não sabe eu roubo, né, gente? Então por isso que eu tô tão feliz Que ela tá desse tamanho e eu estando sem esmalte Tá só com uma basezinha Então não reparem Agora eu vou pegar esse tom bem clarinho aqui, ó Da paletinha modelo A que a gente usou antes Esse aqui Com um pincel de cerdas curtas Só pra eu selar o início desse olho Porque eu ainda vou aplicar um pouquinho de pigmento aqui Então como o pigmento é por último Eu preciso selar cuidando, ó Pra não chegar, não ultrapassar a linha E não perder o efeito, né Do cut crease, tá? Vou pegar a paleta Powerful da Colos E esse cinza mais chumbo aqui Que é óbvio, nem preciso dizer Se tu tem todas essas cores em uma paletinha só Melhor ainda, né? Daí é só adaptar E vou aplicar essa cor, ó Com o pincel deitadinho Porque eu quero ela um pouco mais na diagonal, ó Bem dessa forma E tira o excesso Tô batidinhas pra cima desse clarinho Mas bem leves Que é só pra tirar a marcação E depois quando eu vim com o pigmento Que eu vou aplicar, vai ficar diferente Então não tem problema Vou pegar esse tom aqui De preto E com o mesmo pincelzinho Eu vou aplicar de encontro aqui Com esse cinza Mas eu não vou levar esse preto pra cima Primeiro a gente aplica assim Só Tira o excesso do pincel E começa a dar batidinhas Bem leve Pra gente primeiro criar O fundo desse preto E depois sim voltar com ele E deixar mais intenso Então o esfumado Principalmente com preto Ele tem que ser construído aos pouquinhos Pra não ficar com uma marcação, tá? Vamos dando batidinhas Levemente, ó Arrastadas Pra ir construindo o fundo E desfazendo a marcação Dissolvendo ela Peguei um pincelzinho mais fofo Esse é da Love Beauty O outro também era Só pra gente conseguir Esfumar mais Essa bordinha Quanto mais fofo é o pincel Mais efeito esfumado A gente consegue E sempre mais na diagonal Vocês estão vendo, né? Eu acho lindo esse efeito Com cut crease Aí agora pega mais preto, ó E vai fazendo isso Sempre aos pouquinhos Aplica Tira o excesso no papelzinho E vai dando batidinhas Com o pincel na diagonal Pra dissolver E aos poucos, ó A gente vai construindo Esse preto Bem aos pouquinhos E ele ainda vai ser Mais intensificado Mas por enquanto Assim já tá ótimo E aí eu vou pegar Um pincel de esfumar E vou voltar Com o último marrom Que a gente usou Aliás, o último Foi o laranjado Eu vou usar o marrom Médio agora, tá? Vou aplicar aqui por cima Porque quem esfuma o preto É o marrom Então não adianta A gente ficar colocando Preto e preto Aqui por cima Que não vai ficar Com efeito esfumado Volto com um pouquinho Do pincel Que tava sujo de preto Só dou batidinhas aqui Pra não ficar uma marcação Agora Eu vou pegar Um iluminador em pó O iluminador facial 02 Da Dylos E com um pincel assim, ó Também chanfradinho Na diagonal Vou pegar um pouquinho dele E vou aplicar aqui Em cima Dessa sombra clarinha Tomando muito cuidado Sempre Pra não invadir a linha E vou tirar o excesso Pra chegar perto Desse cinza aqui Chego perto dele Com movimentos bem leves Porque eu não quero Que fique Marcado Entre as duas cores Vai dando batidinhas Bagunçadas Nas transições Que tu não cria Mais marcação, tá? E agora a gente vai voltar Com a sombra cinza Da paletinha da Colos Eu vou manter o mesmo pincel E vou Fazer a mesma coisa Aqui pra cima do preto Com esse cinza E só com o excesso Eu dou batidinhas Desorganizadas Aqui em cima Da transição Do prata E dessa cor mais clarinha Pra não ficar marcação E esse também É o segredo Do degradê, gente Voltar várias vezes A mão leve Sabe? Opa Então Fazendo isso Vocês com certeza Vão conseguir Esse efeito Em qualquer maquiagem De vocês Agora a gente vai Delinear Eu vou usar o delineador Líquido da Vult Com cor intensa E secagem rápida E vou fazer um delineado Reto Reto não Desculpa Sem gatinho Chegou aqui, ó Gente Eu vou parar Chegou aqui no preto, ó E aí eu vou Pegar aquele pincelzinho Curtinho De ser das curtinhas E só vou dar uma leve Esfumada aqui, ó Pra garantir Que ele não fique mais forte Nem nada aqui E aí volto Com o pincel do preto Só dou batidinhas Sem mais preto Mas só pra garantir Fique todo mundo aqui Conversando E aí retocamos isso Então temos que retocar A esfumadinha básica Aqui, ó Então sempre que tu retocar A cor escura Esfuma De novo, tá? Mesmo que com o pincel Sem nada Que nem eu fiz aqui Meu olho da desgraça Começou a lacrimejar É sempre esse que lacrimeja Não sei porque O ar tá desligado Foi a primeira maquiagem Que eu fiz hoje Mas tudo bem, né? Depois eu vou deixar Pra com ele por último, tá? Então não dei bola Abre ele agora E eu vou colar Os cílios postiços Eu vou usar o Lotus Do Guilherme Batista E já volto Pra gente terminar a maquiagem Aí cílio aplicado Eu vou esconder essa colinha Com o delineador líquido E vou dar uma leve engrossadinha Pra ficar igual do outro olho Momento de tensão E aí um olho começa a aparecer Porque esse aqui tá todo lacrimejante Meu Deus, que agonia Mas calma que tudo vai ficar bem Lápis preto na linha d'água Aqui, ó Toque de natureza Suja bem esse cílio inferior Que a gente vai fazer ele mais esfumado hoje Não gosta pode fazer mais contido Vocês sabem, né, gente? Faz do jeito que tu gosta Tem que adaptar Porque meu gosto nunca vai ser igual Ao de todo mundo que tá aí E agora eu vou pegar a sombrinha preta Com o pincel Não sei, sumiu o nome Acho que é o 13 Da Vult Vou selar esse lápis E já vou esfumando Ligando aqui em cima Com o preto que tá lá Isso também é bem importante, ó Pro acabamento ficar bonitão Tu fazer e ligar Um no outro, ó E pode ver que eu tô descendo bem Com esse preto Porque eu sou o que? Eu sou usada, entendeu? Pego o marrom intermediário Esfumo aqui embaixo Ligando lá E pego o marrom alaranjado Coloco bem aqui embaixo Pra gente repetir O degradê que foi feito Aqui em cima Agora a gente pega Pó solto Esse que eu tô usando É da Vult, ó E varre Tudo embora E a pele fica limpa de novo Máscara de cílios Eu vou usar hoje Da Marchette A Pro B5 Vou usar um pouquinho Aqui em cima Só pra unir E embaixo Também E agora pra gente ter Mais acabamento Vou pegar o iluminador Com efeito bem profissional Assim, bem elaborada Com contorno molhado Que deve ser essa semana Se já saiu Eu deixo no link No box de informações, tá? Mas acho que ela vai sair Depois desse vídeo E eu deixo a listinha Pra vocês lá no blog De tudo que eu usei É o primeiro link Que tá aqui na descrição Não esquece de dar uma olhadinha Se tu quiser ver, tá? E aí de batom Eu tenho duas opções Pra falar pra vocês A primeira é essa Que eu tô usando Que é uma coisa mais nude É um nude bem diferente Dos últimos que eu tenho usado Pra vocês nos vídeos Esse é um pouco mais nude mesmo Ele não tem aquele fundo Tão marrom Quanto os que vocês sabem Que eu tô amando usar Ele é o 208 da Toque de Natureza Super baratinho E ainda muito bonito Eu amei o batom Amei o acabamento Gostei da qualidade Então, primeira opção é essa Se tu é mais discreta E se pra ti esse olho Já pede um batomzinho mais discreto Mas vocês me conhecem, né? Então eu já trago a segunda opção de batom E a segunda opção de batom Que é pra quem já é mais ousado E gosta de um olho e tudo boca Tudo como eu É essa aqui Que eu acho que talvez vocês nem conheçam Porque faz tanto tempo Que eu não falo dela Que é o batom Duda Fernandes Pra ter blogs O meu batom O nosso batom das lindudas Eu deixo o link Aqui no box de informações, tá? Pra quem quiser conferir Já tem resenha dele no blog também Deixo linkado pra vocês E eu gostei muito Das duas opções de batom Essa tem mais a ver Com a minha personalidade Como vocês sabem Deixa eu só dar um jeito E tá nesse cabelo Porque ele tá meio esquisito hoje, tá? Porque hoje choveu Pegou chuva nele Não ficou bom Peraí Ah, outra coisa Eu vi que eu tava com batom no dente No outro batom Então releva, tá? Então faz parte do tutorial Prometo E essa foi a nossa maquiagem de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu quis trazer uma proposta Bem elaborada E pra quebrar É Pra quebrar as últimas opções De maquiagem mais levinhas Mais fáceis Que a gente vinha tendo aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Se tu gostou Comenta aqui embaixo E clica muito em gostei Que eu vou trazer mais opções Assim, elaboradas E mais profissionais Depois Do nosso quadro de iniciantes, tá? Não reparem nisso aqui Porque a gente não tem o que fazer Quando o olho começa a lacrimejar Tem que esperar parar E retocar No caso aqui Ele não tá parando Então eu preciso terminar de gravar esse vídeo Me desculpem por isso Tá bom? Então por hoje foi isso Não deixa de passar lá no blog Pra ver as fotos do resultado final Conferem minha agenda de cursos aqui embaixo Como eu falei pra vocês E por hoje é isso Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau